O Tronco Frandoso Na hora do adeus Cavamos o tronco do jacarandá E desde esse dia Não sei onde estou E aquela que amo Não sei onde está Meu jacarandá Meu jacarandá Meu mundo é tão triste Do lado de cá Será que ela está? Será que ela está? Por mim esperando do lado de lá A doce esperança Morreu para nós Do verde das folhas Do jacarandá Refúgio das tardes Dos raios do sol Morada do triste Cantor sabia Talvez que em seu tronco A casca cresceu Teu nome e o dela O tempo apagou Talvez que a lua Cansada da noite Desceu no espaço E ali que xingou Meu jacarandá Meu jacarandá Meu mundo é tão triste Do lado de cá Será que ela está? Será que ela está? Olhinha esperando Do lado de lá Talvez seja espinho Cobrindo seu tronco Eninho de ave Pôs sobre seus nós Caindo nos galhos Eu lembro passado Assim balançaram Seus bons e pós Teus jacarandá De raízes profundas Que custam idade No peito do chão Nem minha mágoa Arranca um idade Em forma de pranto No meu coração Teus jacarandá Teus jacarandá Meu mundo é tão triste Do lado de cá Será que ela está? Será que ela está? Olhinha esperando Do lado de lá Amém Amém Amém